Depois de muitas reclamações de moradores, de comerciantes aqui de Ipujuca, principalmente do comércio, a gente veio buscar uma explicação do delegado aqui, o Valdemir Maxmino, o Birubiro, que vai explicar como é que está essa onda de assalto e, afinal de contas, o povo anda assombrado no centro de Ipujuca. Obrigado por ter nos atendido mais uma vez. E como é que o senhor explica esse número de assalto no centro de Ipujuca? Olha, veja bem, eu fico surpreso com sua presença aqui, ao mesmo tempo muito salutar, porque a maioria das pessoas que sofrem assalto ou furto aqui na área de Ipujuca, como nas áreas também de Camela, não procuram a polícia. Então vejam bem, a partir do momento que você não procura a polícia, você é responsável por tudo que acontece aqui em Ipujuca. Por quê? Porque a polícia não toma conhecimento, a polícia militar não toma conhecimento, então não existem investigações, nem qualquer trabalho preventivo que nós podemos fazer. Algumas pessoas que nos procuram aqui são raríssimas, são raríssimas pessoas. O que é que ocorre? Não traz as imagens, não traz qualquer coisa que possa ajudar a gente a investigar. A partir do momento que a polícia civil, que a polícia investigadora não toma conhecimento, então nós pensamos que tudo está bem. Raras vezes aparece alguém para comentar, comenta com o povo, comenta com a imprensa, mas não procura a sua obrigação de fazer, que é procurar a polícia e procurar fazer o BO. A partir do momento do BO, nós tomamos conhecimento e começamos a investigar esses trabalhos. Delegado, do início de março até agora, hoje dia 9, cerca de 7 lojas são assaltadas no centro de Ipujuca, inclusive até na própria rua da delegacia? É, veja bem, é isso que eu estou lhe dizendo. Se a partir do momento, se as pessoas não procuram a polícia, nós pensamos que tudo está tranquilo. Nós pensamos que tudo está tranquilo. É bom perguntar a essas pessoas como se entrevista, se elas fizeram a sua responsabilidade. Qual a sua responsabilidade? Você procurar fazer o registro da sua ocorrência. A partir daí, nós podemos tomar as providências juntamente, até com a própria polícia militar, que é a polícia ostensiva, e até a guarda também, que nos auxilia muito. Como seria, no caso, as pessoas têm medo de represálias por parte dos assaltantes? Seria isso, hein? É, pode ser. Explica, mas não justifica. Na verdade, se quer um trabalho que diminua a violência ou então os assaltos com relação a essa demanda, tem que procurar a polícia. Aí tem que cobrar da polícia, tem que cobrar da gente, a sociedade tem que cobrar da polícia, dos órgãos de segurança. Isso é que é importante. Independente de qualquer coisa, o nosso trabalho é esse, investigar e tirar esses marginais da rua. O número também de homicídios aqui no município de Pojuca também tem aumentado, né, doutor? De janeiro para cá, a nossa meta do governo, nós batemos a meta. Mas esse início de mês, esse início de mês agora de março, nós tivemos dois homicídios. Mas nós trabalhamos também para que isso diminua. Até porque esse trabalho de homicídio tem a ajuda do DHPP, que é a força-tarefa de homicídio, e todo o distrito que ocorre aquelas ocorrências. As pessoas podem denunciar e vão ter, no caso absoluto, sigilo em relação a isso aí? Se vieram denunciar os agressores? Tanto as denúncias, tantas denúncias, elas podem ser feitas, né? Podem ser feitas pelo 3561, 3561-1931, que é o direcção da polícia, ou então o próprio telefone do delegado, que é o 9269-8817. Aliás, seu sigilo será mantido. Caso as próprias pessoas, as próprias virem procurar a delegacia, e elas terão que fazer o BOC, que a partir daquele momento serão feitas as primeiras investigações. Portanto, a gente quer, só que o senhor deixe uma mensagem para tranquilizar um pouco a população, porque o pessoal está em pânico no centro de Pujuca, que não pode circular, porque o número de assaltos tem aumentado a cada instante. É, eu concordo realmente com a população, mas discordo ao mesmo tempo de que ela é vítima e ela não procura a polícia. Quando ela não procura a polícia, dá o quê? Dá a impressão à própria polícia que tudo está bem. Então, não é isso, a assaltos não é só da polícia, é sua também, que foi assaltada a própria população que tenta denunciar. Tem que ajudar a polícia a ajudar vocês. Tá certo, então. Obrigado, delegado. E a gente espera que a gente possa contar, é claro, com essa parceria, é claro, de mostrar, é claro, os fatos que estão ocorrendo aqui em Pujuca, que as pessoas possam realmente ter uma resposta em relação a esse fato que está acontecendo aqui no centro de Pujuca, delegado. Pode ter certeza que vão ter resposta, porque normalmente a nossa polícia civil, ou a polícia militar até a guarda, nós sempre não estamos descomunicando, através até da própria monitoramento de imagem, que nos ajuda muito. Quem não está ajudando é as pessoas que têm imagem na sua própria loja e não traz para a polícia. Tá certo, obrigado, delegado. E a gente conta com o senhor em outra oportunidade. Obrigado a vocês todos. O nosso entrevistado hoje, Valdemir Maxmino, o delegado Biro Biro, no centro de Pujuca, aqui para você, ligado na TV Ipojucolain.